Boa tarde amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver juntos outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem aqui neste botão vermelho Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai poder estar atualizado de todos os novos vídeos que estão postados aqui no canal Então é isso, compartilhe também os vídeos nas redes sociais, vamos juntos aí melhorar o nosso conhecimento Queria desejar também para todos um feliz ano novo, 2015 já começou e então é hora de começar a estudar para o próximo exame de suficiência Para os próximos concursos públicos, onde cai a contabilidade, vamos lá Bom, vamos ver a questão número 42, que caiu no segundo exame de suficiência de 2014 na prova de bacharel O assunto é a NBC-TG28, propriedades para investimentos Essa norma, a NBC-TG28, então vai abordar uma teoria sobre propriedades para investimentos Vamos estar vendo essa questão juntos e estar vendo um pouquinho da norma para poder nunca mais errar esse tipo de questão Que está sendo muito cobrada, aliás Questão 42, de acordo com a NBC-TG28 R1 Para quem não sabe, esse R1 aqui significa revisada uma vez, a norma NBC-TG28 foi revisada uma vez Continuando, propriedade para investimentos, julgue os itens abaixo como verdadeiros ou falsos E, em seguida, assinale a opção correta Então aqui, ele tem três afirmativas, no item 1, por exemplo, ele fala No reconhecimento inicial, a propriedade para investimentos deve ser mensurada pelo seu custo Que inclui os custos de transação Então ele afirma algo e você tem que ver se é verdadeiro ou falso Em seguida, você vai ter que encontrar a sequência correta das respostas E ver se aqui é falso ou falso ou verdadeiro, se é falso ou verdadeiro ou falso Enfim, tem que estar encontrando a ordem da sequência Basta estar analisando os três itens, ver se é verdadeiro ou falso Numerar e organizar e estar respondendo Eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês, passo a passo Como que se resolve essa questão aqui E o que diz a NBC-TG28 Sobre esse assunto aí de propriedade para investimento De cada um deles Então, pausem o vídeo e tentem ler com atenção Em seguida, vamos fazer juntos aí E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder Vamos analisar cada um dos itens e ver qual é verdadeiro e qual é falso Segundo a NBC-TG28 O primeiro item que a gente tem que estar analisando é o item 1, né? No item 1 ele falava No reconhecimento inicial, a propriedade para investimento deve ser mensurada pelo seu custo Que inclui os custos de transação Esse item 1, ele é verdadeiro Segundo a NBC-TG28, propriedade para investimento Mensuração ali no reconhecimento Lá na parte 20, ele fala A propriedade para investimento deve ser inicialmente mensurada pelo seu custo Os custos de transação devem ser incluídos na mensuração inicial É justamente o que afirma aqui o item 1, né? Você vai ver que bate a ideia aí da norma com o que se propõe aí, o exercício O que se propõe é a questão do exame de insuficiência Então, né? O item 1 é verdadeiro porque ele bate a resposta aqui, né? Ele fala que no reconhecimento inicial A propriedade para investimento deve ser mensurada pelo seu custo Que inclui os custos de transação É exatamente isso mesmo que fala a norma Item correto Belezinha? O primeiro item é verdadeiro Vamos agora analisar o item 2 O que diz o item 2? As propriedades para investimento avaliadas pelo método do custo E não classificadas como mantidas para venda Estão sujeitas a cálculo e registro contábil de depreciação acumulada De acordo com os requisitos da NBCTG 27 Ativo imobilizado Aqui a gente teria que estar buscando informação lá na norma 27, né? Na NBCTG 27 Que aborda o assunto ativo imobilizado E vê como que ele trata o assunto depreciação Vamos ver então o que diz a norma lá na NBCTG 27 No assunto aí ativo imobilizado, valor depreciável e período de depreciação Lá no item 55 ele diz o seguinte na norma A depreciação do ativo se inicia quando ele está disponível para uso Ou seja, quando está no local e em condição de funcionamento Na forma pretendida pela administração A depreciação de um ativo deve cessar, né? Ou seja, deve parar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda Então você está depreciando o seu ativo imobilizado ali Quando você está usando ele, você está depreciando, né? A depreciação nada mais é do que isso mesmo Ele vai perdendo valor aí de acordo com o tempo que você vai usando Mas a partir do momento que você para de usar ele E coloca ele como classificado como mantido para venda Você está com a intenção de vender e não mais de usar Então a depreciação de um ativo deve cessar na data em que o ativo é classificado como mantido para venda Ela para, né? E aí você vai passar para frente Quando alguém comprar esse item aí Essa pessoa, o comprador A partir do momento que ele começar a usar, vai depreciar Então você vai ver que a questão é verdadeira Porque no item 2 ele fala As propriedades para investimento avaliadas pelo método do custo E não classificadas como mantidas para venda Não classificadas como mantidas para venda Estão sujeitos a cálculo e registro contábil de depreciação acumulada De acordo com os requisitos da NBCG 27 Ativo imobilizado está corretíssimo Bate aí com a norma Então o item 1 e o item 2 é verdadeiro Vamos agora analisar o último item Que era o item 3 O item 3 dizia o quê? Se a entidade tiver previamente mensurada propriedade para investimento pelo valor justo Ela poderá passar a mensurar tal propriedade pelo método do custo Caso os preços do mercado se tornem menos prontamente disponíveis Vamos ver aqui o que diz o item 3 Mas já adiantando ele é falso Segundo a NBCG 28, propriedades para investimento Que fala sobre o assunto em capacidade de determinar confiavelmente o valor justo Ele diz o seguinte no item 55 Se a entidade tiver previamente mensurada propriedade para investimento pelo valor justo Ela deve continuar a mensurar a propriedade pelo valor justo até alienação E aí se abre parênteses Ou até que a propriedade se torne propriedade ocupada pelo proprietário Ou a entidade comece a desenvolver a propriedade para subsequente venda no curso ordinário do negócio Mesmo que transações de mercado comparáveis se tornem menos frequentes Ou que os preços do mercado se tornem menos prontamente disponíveis Então você vai ver que a diferença está nesse item que eu marquei de vermelho Porque no exercício ele fala Aqui na questão ele fala Ela poderá passar a mensurar tal propriedade pelo método de custo Se a entidade tiver previamente mensurada propriedade para investimento pelo valor justo Ela poderá passar a mensurar tal propriedade pelo método de custo E o que diz a norma é que ela não poderá passar a mensurar tal propriedade pelo método de custo A norma diz que ela deve continuar a mensurar a propriedade pelo valor justo Ou até alienação no caso E todos esses itens do parênteses Então ela deve continuar Então ela não pode alterar o método de mensuração Sendo assim o item está incorreto, está errado Vamos então analisar a questão O item 1 a gente viu que era verdadeiro Batia com a norma O item 2 também era verdadeiro Apenas o item 3 era falso Ele discordava com o que diz a norma Então fica verdadeiro, verdadeiro e falso Portanto aí gabarito letra D de dado Questão tranquila de resolver Bem fácil, bastava estar conhecendo a norma Agora que a gente já conhece Jamais vamos errar uma questão que aborda este assunto Ou algo parecido Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês Sobre o curso de contabilidade Apostilas em PDF para poder estar fortalecendo o seu conhecimento aí na área Temos o curso de contabilidade, o curso de contabilidade e custos E o curso de auditoria Que são matérias que caem muito no exame de suficiência E é importante estar conhecendo Qual que é o valor do curso? O valor é um valor bem barato e simbólico Para você poder estar ajudando o canal Contabilidade TV A se manter aí no ar E também para poder ser acessível Para você poder comprar Se você quiser somente apostilas de contabilidade Que fala aí desde o assunto básico até o avançado Com teorias e exercícios comentados Sai por apenas 20 reais Você vai solicitar o pacote 1 Se você quiser o pacote 2 que é auditoria Você vai pedir o pacote 2 na auditoria Que também é 20 reais Assim é 20 reais também o pacote 3 Que é apostila de custos E se você quiser ficar bom mesmo Você pede o pacote 4 Que são todas as apostilas Sai por apenas 50 reais Um valor bem barato aí Bem tranquilo Como você vai estar comprando? Primeiro passo Você vai estar mandando um e-mail para o contabilidade TV.hotmail.com Este e-mail aqui em vermelho Envie um e-mail e solicite o seu pacote Em seguida Você receberá as instruções Para poder fazer o depósito no banco E ao depositar Estará recebendo as apostilas por e-mail Então é tudo feito de forma online Sem intermédio dos correios Para poder estar agilizando aí o serviço E então é isso Eu recomendo você estar comprando as apostilas Porque Muitas das questões aqui Que é resolvida no nosso canal no YouTube É baseado em cima dessas apostilas Tem teoria legal ali Para você poder estar treinando Tem exercícios comentados da insuficiência Exercícios de concurso público Teoria E muitas das aulas gratuitas Também são baseadas nessas apostilas Seria interessante você ter aí Para poder fixar o seu conhecimento E a leitura é sempre muito importante Também para fixar Muito obrigado A quem assistiu o vídeo E até a próxima E sucesso na carreira de contador E boa sorte no próximo Onde de insuficiência Continue acompanhando Contabilidade TV O canal aqui Porque muita coisa legal Ainda vai aparecer No YouTube Valeu galera Aquele abraço Fui Deus abençoe Porque Sem Jesus Cristo Nas nossas vidas Não somos ninguém Fui Amém 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 Amém